Eu escrevi um slide porque eu fiz o projeto, mas quando eu estava escrevendo lá eu lembrei que eu vi uma coisa que era... Vocês viram de HTML5 que você fazia input com speech, e você falar e ele... E aí eu só caí com isso, eu estava brincando com esses dias, e se você falar Chunky Bacon... Ah, estou sem internet, não vai funcionar. Tudo bem. Mas aí se você falar Chunky Bacon ele escreve Kinky Bacon, ele não funciona direito, daí ele é só uma brincadeira, de qualquer forma. Depois você deve ter encado com internet. Bom, o projeto era o seguinte... O cliente era a PopTrader, uma agência de trade marketing, e eu fiquei sabendo desse termo só por trabalhando com eles, que é uma empresa que cuida da imagem do cliente no ponto de venda. Então se você for no Carrefour e tiver um cara vendendo produtinho da Samsung, vai ser um cara que a PopTrader colocou lá para vender o produto da Samsung, para saber onde vai colocar o celular da Samsung no mercado para poder ficar com melhor visibilidade. Ou na FNAF, em qualquer ponto de venda. Para fazer isso no ponto de venda, eles precisam levantar as informações do ponto de venda, para fazer um planejamento de quais seriam os pontos de venda que eles iam atuar. Então, na hora de planejar o projeto, precisa ter uma base dos pontos de venda, com várias informações de cada ponto de venda, e decidir, não, eu vou para a FNAF da Paulista, e não vou para a mercearia do Zezinho, que lá no canto. Apesar que essa decisão ia ser fácil, né? FNAF ou mercearia, mas... Às vezes é difícil de decidir para onde você vai mandar o cara com o recurso que você tem. Mercearia, claro. Hã? Mercearia, pô. Exatamente. Então, quais eram os requerimentos? Como os requisitos? Como era para a Samsung, que ia fazer aquele levantamento, eles quiseram que fosse feito usando o Galaxy Tab. Então, isso já me ajudou bastante, porque eu sabia que ia ter que lutar com um dispositivo só. Ainda assim, aquilo não estava decidido ainda que eu ia fazer que ia ser web, que eu queria fazer em Android e deixar uma aplicação nativa para Android. Mas eu já sabia que era um dispositivo só. Isso ajudou bastante quando você simplifica, se você tem um prazo curto para fazer. Não tinha garantia que o cara que estava em campo ia ter conexão de internet, porque isso é feito no Brasil inteiro, então o cara, às vezes, pode estar num lugar que o 3G não estava funcionando muito bem, ou que a operadora de telefonia, que foi um caso que aconteceu com a gente, estivesse com problemas e ficou um dia inteiro com o 3G sem funcionar, mesmo em São Paulo. Então, aí eu já sabia que talvez eu fosse usar, mas não sei ainda. O time frame foi o que me fez escolher por fazer web. Tinha 6 semanas desde quando a gente tinha a primeira reunião de que talvez fosse feito, até ir para a produção. O pessoal está na rua já com um tabletzinho. Como a experiência maior que eu tinha era de web, e a Android ia ter que estudar um monte de coisa, eu decidi fazer com um offline web app mesmo. Então, se fosse para fazer com Rails 3, no mundo perfeito, a nossa aplicação lá é Rails, o backend que a gente tem, a aplicação de back office é feita em Rails. E a conversa ia ter que ser feita no pessoal de rua, internamente, ia ser com essa aplicação de back office. Se ela fosse em Rails 3, as coisas seriam um pouco mais simples se a gente fosse fazer o manifesto. Todo mundo sabe como faz a aplicação rodar o pilar em HTML, tudo bem? Posso passar o batido por isso? Beleza. Cadê o Mano falando que feedback é bom? Beleza. Tá. Então, se fosse, você só pode usar uma agência chamada Rack of Line, ele ia gerar para você, você consegue configurar dizendo quais são os assets que aquela página usa, ou só uma parte da sua aplicação que vai usar aqueles assets. E aí, ele já gera... Ali é Rails of Line, não é Rack of Line? É Rack of Line. É Rack of Line. Tem um erro ali. Eu devo ter colocado pra falar de algum lugar, ou escrevi correndo... Não, é Rack of Line. É Rack of Line. Não é Rails, não. É Rack of Line. Tem um erro na apresentação. Mas como eu estava trabalhando com o 2.3, então... Hoje a gente está fazendo o corte do 2.3 para o 3. Para fazer rodar o manifesto, ele tem algumas diferenças dos browsers. Se você tiver uma falha, se você estiver usando o Firefox no seu desktop, tiver um erro lá, um arquivo que não existe e estiver no seu manifesto, o Firefox vai simplesmente desconsiderar aquele arquivo e vai continuar funcionando. Então, se você estiver desenvolvendo usando o Firefox, ele vai funcionar lindamente. E aí, quando você vai para o Chrome, ou mesmo para o browser do Android do Galaxy Tab, vai dar problema. E aí, você precisa identificar qual é o arquivo que está com problema. E aí, tem duas coisas que me ajudaram nesse sentido. O primeiro é que ele manifesta R, que é um bookmarklet, que você coloca no seu navegador e ele vai gerar um manifesto da página que você está visitando. E isso ajuda. Só que, mesmo assim, tem alguns problemas com algumas coisas do Rails, porque tem a... Eu entendi muito bem, mas ele não pega a própria página. Quando eu faço com o Rails, lá que tem barra mobile, ele não traz o manifesto desse mobile. Então, se você tomar cuidado com a gente colocar a página que você está enderezando na hora, você não vai ter problema. E aí, para fazer debug do manifesto, do cache, é só dar uma olhadinha nos eventos que o application cache tem, e fazer log, e fazer debug normal. Então, isso eu coloquei aqui só para dizer que é interessante, se você estiver tratando de problema, que a sua aplicação roda offline no Firefox, mas não está rodando no Chrome, é problema do manifesto. Dá uma olhada nesses eventos, você vai conseguir entender o que está acontecendo. Se for o caso, coloca no computador, para cada vez que ele faz uma log de arquivo, você saber onde foi o problema. E aí, você vai conseguir fazer o letônico. Tá. Para a story. Eu... Duas... Duas... Quando eu coloquei esse... Essa proposta, disseram assim na lista, ah, já teve uma apresentação assim. E aí, eu fiquei sabendo que há duas... Dois encontros passados, teve uma sobre o Web Storage. Então, eu não vou falar sobre o Web Storage aqui. E lá foi apresentado o Web SQL, o Local Storage, e foi apresentado também o Index DB, né? É... Estudando essas coisas do projeto, uma coisa que eu achei foi dizendo que, se você for fazer o deploy só em mobile application, pode usar o Web SQL, apesar de não ser um standard da WPC. Na verdade, ele só está em on-hold na WPC. Esperando uma outra implementação que não seja em cima do SQL Lite. Mas funciona com os mobiles. Eles falam assim, nem pense. Vai direto para o... Se for só para o mobile, vai direto para... Para usar o Web SQL. Só que eu não usei o Web SQL. E aí, por que que não teve uso de Web SQL? Por que que eu usei o Local Storage em um lugar? Porque no Back Office, as informações da loja variam por cliente. Então, eu tenho lá... A Samsung quer saber qual é o percentual de vendas daquela loja de celulares de 500 a 700 reais, por exemplo. E aí, se eu for conversar com outro cliente, que é a Freeboy, por exemplo, que vende carne, ela não vai querer saber de celular. Então, cada cliente, ele tem uma configuração diferente para saber qual é a informação da loja que eles querem. Então, no Back Office, tem um Mongo, porque é stimulus. E aí, eu consigo colocar as informações de cada um dos clientes de maneira diferente. Como eu tenho essas informações diferentes para cada cliente, e eu estou fazendo um produto que hoje é para Samsung, mas que vai poder ser usado para outros clientes, eu vou ter que gerar formulários dinâmicos nessa aplicação. Se eu tenho formulário dinâmico, e eu não sei quais são as informações que eu vou guardar, então, alguma coisa que seja no ciclo já me ajuda, se for alguma coisa que seja sem esquema. E o local storage também, eu consigo fazer o storage de JSON. Então, eu tenho as duas coisas que eu posso fazer. O Mongo eu consigo fazer com o local storage. Eu consigo ter dynamic esquemas e eu consigo colocar JSON installed documents. Aí, eu consigo fazer o mapeamento mais fácil. Eu consigo ficar criando os meus livros da SQL aqui na minha aplicação offline para depois transformar, parciar de alguma forma, e normalizar elas para colocar de volta no Mongo. Então, parece que os dois trabalham bem juntos. E aí, tinha um outro problema. Se o cara... E esse aqui é um dos pontos que eu acho que demoraram um pouco mais para eu decidir, e eu não gosto da decisão, da solução que foi dada ainda. O cara vai estar offline. Ele não tem conexão com a internet, mas ele precisa se autenticar. Eu sei que ele tem um usuário, uma senha para a aplicação de backups. Como é que eu faço isso? Como é que eu gerencio isso? Como é que eu digo que aquele cara tem acesso à aplicação, mesmo sendo só um monte de JavaScript que está ali na máquina dele? A solução que a gente tomou, que foi desenhada, foi a seguinte. O cara entra na aplicação de backups, e aí ele cria um offline user lá dentro. Ele valida a senha dele dentro da aplicação, e isso cria, vai gravar uma chave, com algumas chaves, com alguns valores, no local storage para ele poder fazer a autenticação offline. E aí eu autentico esse usuário com as credenciais que ele tem offline. As credenciais que ele tem offline, elas são um pouco diferentes das credenciais que ele tem no servidor. Se tiver algum problema de corrupção desses dados, o cara não consegue entrar na aplicação de backups. Então, só um pedacinho do código. O que faz, na verdade, ele vai pegar um... vai fazer um hash... Esse aqui é autentico. Ele vai fazer um site offline user, ele vai pegar o usuário, e aí ele vai gerar o timestamp, e ele vai fazer um hash no timestamp com a senha que ele recebeu. Então, eu tenho a senha, faz o timestamp, faz um hash, e eu guardo esse hash. Isso aqui é tudo JavaScript, que na hora que eu for fazer o login, se o cara quiser olhar o tablet, ele vai conseguir ver o JavaScript. Então, isso não é muito forte porque o cara sabe como funciona. Mas, ainda assim, foi a melhor solução que foi encontrada. Se alguém tiver alguma dica de como fazer isso melhor com o cara ficando offline, depois a gente pode conversar. E depois, na hora de fazer o login, eu só faço o processo ao contrário. Eu recebo a senha do cara, e faço de novo o hash, pego o hash com SH512, e criou a sessão do cara. Pra fazer template, eu usei jQuery e tmpl, mas aí também acho que é meio padrão. Algumas coisas que são ditas aqui, se ninguém nunca mexeu, acho que um bom ponto de início é olhar uma série de dois RailsCasts que tem uma série de RailsCasts. E aí eu fiz uma divisão pra ajudar no código, que é, pra cada template, eu não coloquei eles como sendo HTML. Eles são HTML, mas eu enderizo eles como sendo partials, só pra poder separar o código e organizar melhor. E aí tem uma template bem simples, que é onde eu listo as tarefas que o cara vai fazer no dia. E esse aqui é o template JavaScript, né? O jstmpl vai pegar esse template aqui e vai renderizar depois nessa tabela aqui que tem um pedaço. Ah, um comentário que eu queria fazer. O código, ele não tá bonitinho aqui, todo coloridinho do syntax highlight, porque eu não tive tempo ainda de investir nesse back, ctrl s e colocar os highlights aí. Tá, e aqui é onde eu faço a renderização. Então, uma coisa interessante que tem aqui, no infatest template, é que eu consigo colocar uma função que ele vai avaliar no tempo que ele for renderizar, pra poder decidir o que ele vai renderizar aqui. Então é isso que eu faço no caso. Isso aqui ele precisa dar uma melhorada, mas o que ele faz é o seguinte, ele vê qual é o status, e aí ele só dá onde estiver cruzado. Ah, e aí vem o problema. Teve um problema grave, que foi uma falha, que é o seguinte. Quando a gente começou a testar isso no meio de homologação de TA, o workflow é mais ou menos assim, se o cara vai pra rua. Ele planeja as tarefas, pega as tarefas e passa pro tablet, faz o processamento que ele tem que fazer offline, e depois ele devolve os resultados, e depois, mais pra frente, ele pega o feedback, se aquilo que ele mandou foi aceito ou foi rejeitado. Então, dessas cinco etapas, só uma é feita offline, só a etapa três ele que é feita offline. Faz tudo que a gente precisa tá online pra fazer. Certo? Então, e tem essas duas interfaces aqui, de quando ele passa de online pra offline e de offline pra online, que precisa tomar cuidado com eles, porque se o cara apertar reload duas vezes, parar a execução no meio, pode ser que o status não fique consistente dos dois lados. No local storage e no MySQL e Mongo, que uma parte das informações de status tá em MySQL. E aí, o que eu tinha sido estúpido de fazer, é que não tinha nem transação e não tinha nenhum design que era tolerante a falhas. Então, eu não tolerava se o cara errasse, ou eu não tava numa transação que se desse um problema eu dava um rollback e pronto. Não tinha esse tema de transação. E eu tinha que fazer uma coisa ou outra. Ou tornar ele tolerante a falhas, ou fazer transação. Eu achei que criar um esquema de transação pro local storage era uma coisa muito complicada. Então, o que eu fiz foi fazer ele dar toda a tolerância a falhas. Toda vez que o cara sincroniza, eu dou uma olhada em que estado que o local storage devia estar, e se ele não tiver, eu deixo. Então, por mais que ele fique por algum tempinho de uma maneira que não seja adequada com inconsistência de dados, eu consigo depois dar um recover e deixar de ter que ficar. E aí tem esses dois actions. Essa aqui é só pra mandar, pra sincronizar com o dispositivo. E aí, esses dois métodos aqui, eles cuidam de dar o recover. que é passar de novo todos os pontos de venda que o problema do cara tenha perdido por algum motivo. E também passar pra ele com a lista de PDVs, de POS, que ele tem que já tá tudo ok. Que daí eu posso apagar, vou com a história de depois. E aí, do lado do cliente, eu faço tratamento disso. Salvando no local storage e apagando o que tiver que apagar. E aí, uma última dica é a seguinte. Mas nem sei se essa é dica. Isso aqui tá, você consegue encontrar no GitHub do Rack Offline. E foi um problema que a gente teve também. Quando você vai fazer uma aplicação que é offline, a sua aplicação que é online, ela precisa estar preparada pra lidar com APIs. Ela precisa saber que alguém vai consumir aquela API. Só que se você começa a desenvolver a aplicação sem pensar que ela vai ter essa finalidade, você pode ter alguns problemas. e isso é brand design. Então, se você faz o design bonitinho, você não vai dar esse problema. O que aconteceu foi o seguinte. Na hora que eu faço a edição, o update de um PDV, de um POS, das informações de um PDV, ele entra num processo de homologação. E só depois dessa homologação que isso vai com a produção. Se eu faço isso via web, no controller, numa action de um controller, no lugar errado, tinha lá dizendo, se o cara quer editar as informações do PDV, e esse PDV tá em homologação, apresenta a versão de homologação e deixa ele editar a versão de homologação, e não a versão atual. Mas estava numa action do controller. Não estava na minha função que atualizava os dados do model. Então, o problema que aconteceu foi o seguinte. Quando eu tirei a interface web do cara, e agora eu estou usando uma API, quando eu ia atualizar, ele salvava por cima. Aí o que começou a acontecer foi o seguinte. Ele começou a ter 50 versões de homologação por meus PDV. Porque o cara sincronizava, ele não sabia que já estava lá e tirava mais uma. Porque quem cuidava disso, o model não vai cuidar direito. Então, se você faz um design que o model tem que fazer, e que está pensando que as views são só um consumidor da sua aplicação, e você pode ter outros consumidores depois, e tiver um contrato bem estabelecido, você não vai ficar nesse tipo de problema. Tá? Bom, e aí? Só questões. Foi bem rápido. Fui em currículo, não mais uma frase, porque as coisas estavam acontecendo. Se alguém tiver algum comentário? Alguma pergunta? Alguma consequência no computador? É... Quando você começou a desenvolver, você pensou em usar, tipo, Backbone.js, Broadcore, Embers, Bindings, sei lá, algum desses? Que fazem, tipo, essas priorizações de client-server? Não, não. Não cheguei a pensar em nada disso. O que aconteceu... Honestamente, o que aconteceu foi o seguinte. Era o primeiro projeto que estava aparecendo assim, eu tinha um time frame muito curto, eu preferi lidar com ferramentos mais simples do que eu ter que aprender isso. Talvez se eu tivesse pego três semanas para saber como lidar com essas coisas, talvez tivesse dado tempo. Mas foi uma decisão mais de estratégia de tempo do que qualquer outra coisa. Agora, para junho desse ano, vai ter uma outra onda de coleta. Aí, provavelmente, as coisas vão ser feitas de maneiras um pouco mais de crescimento de trás. Essa frase que você pegou provavelmente foi escrita quando ele estava escrevendo o Broadcore, que agora virou o Ingrid. Aham, sim, sim. É, na verdade, ele escreveu para o Rack Offline, mas o conceito foi pro Ingrid, certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. É isso aí. Obrigado.